Sabia que a pizza foi criada lá no ano de 1600, lá em Nápoles, no sul da Itália? Na verdade, ela foi desenvolvida, né? Porque a ordem mesmo dos fatos é que ela foi criada lá pelos egípcios, lá atrás, né? Aí sim, ela foi, digamos que ganhou um sabor a mais, um recheio a mais, um toque italiano em 1830. E só em 1950, sim, aí ela veio pro Brasil e caiu no gosto dos brasileiros. E cá entre nós, quem é que não gosta de uma pizza, né? Você tá preparado agora? Sabe por quê? Porque nós vamos te ensinar a fazer uma pizza gostosa, maravilhosa. Sim, pra lá de especial aqui no Vermais, sabia? É, fica ligadinho aqui porque você vai se apaixonar pelo VT. Pega o papel e caneta, pizza de calabresa. Para o preparo da massa da pizza, nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 260 ml de água, 10 gramas de sal, 10 gramas de azeite de oliva, 4 gramas de fermento fresco. Essa musiquinha, o que que diz? É uma diária, é uma diária na pizza. Amor do especial, é uma que belo. Hoje, dia 10 de julho, é o Dia Nacional da Pizza. E em homenagem à pizza, eu estou aqui com o nosso chefe Jefferson Ramalho. Jefferson, tudo bem? Melhor agora porque nós vamos aprender a fazer... A pizza. A massa da pizza. Vamos aprender o que que nós vamos precisar. Vamos começar pela farinha, 500 gramas de farinha. Essa é uma receita fácil pra todo mundo fazer em casa. 4 gramas de fermento. Mistura tudo, chefe. Colocou o fermento, vamos botar a mão na farinha. Vamos mexer aqui. Literalmente, colocando a mão na massa. A mão na massa, justamente. E aqui nós temos a água também, 260 gramas de água. Colocar aos poucos. E você que está assistindo ver mais, qual é a sua pizza predileta? A minha é de calabresa, que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Você gosta de quê? Portuguesa, bacon com milho, pizza doce. Hum, qual é a sua predileta, chefe? Um de chocolate, de Nutella, né? Chocolate? Ai, Nutella, gosto. Uma marguerita. Marguerita. Aí você vai mexendo a farinha. Mexe bem aqui na travessa. O segredo é ela descolar, não pode estar grudando, né? Não, não deixa ela grudar. E pra ficar mais fácil depois, faz o quê? Vira a massa aqui na bancada. Colocamos o bolo de lado. E agora é a mão na massa. Agora tem que dar aquela amassadinha. Vamos entrar com o sal agora. As 10 gramas de sal. Entrar com o azeite de oliva agora aos poucos. Coloca um pouquinho de azeite. E amassa a massa. Pode ver que ela já não está mais grudando na mão. Já está soltando da mão. Já está chegando ao ponto certo, né, chefe? Chegando no ponto certo. O segredo dela é a gente deixar a massa lisinha. Aqui ela não está lisa ainda, ó. Então não basta só soltar da mão, ela tem que estar lisa. Ela tem que estar lisinha. Prontinha, a nossa massa chegou no ponto. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar ela pra descansar. Uns 30 minutinhos descansando. Antes da gente dividir pra fazer as bolinhas da pizza. Colocamos na baciazinha, no bol, e cobrimos ela. Pode ser com plástico ou com pano, pra não pegar nenhum ar, pra não ressecar a massa. Quanto tempo, chefe? 30 minutinhos. Daqui 30 minutinhos, nós voltamos pra mostrar essa massa. E agora, chefe, qual é o próximo passo? Agora nós vamos tirá-la daqui e vamos dividir essa massa. Que essa receita que eu passei dá pra gente fazer duas pizzas de 35 centímetros. Olha só, como rende, né? Então cortamos, dividimos e fazemos o quê? Duas bolinhas agora. Aqui a gente faz isso daqui. Parece fácil. Fechadinha aqui, pra não ficar com ar. Ela vem pra baciazinha pra descansar. Ou ali, ou aqui também, você pode fazer também na bancada aqui também. Então aqui, novamente, ela precisa descansar? Mais uma horinha. Mais uma hora? Mais uma hora. Ah, então tá bom. Vamos colocar pra dormir este neném e este outro neném. Que massa linda, gente. Vai ficar aqui. A gente cobre ela e depois de uma hora a gente retira elas. Chefe Jefferson, então aqui, já deu uma hora, a gente já pode tirar. Vamos abrir e vamos ver como é que ela tá. Vamos ver se ela dobrou de tamanho. O segredo é ela dobrar o tamanho. O que vai influenciar bastante é a temperatura. Se estiver muito quente, ela vai fermentar um pouquinho antes. Como agora é inverno, ela demora um pouquinho mais. Então vamos abrir e vamos ver se ela dobrou o tamanho dela. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que ela tá. Ah, dobrou. Que massa linda. Agora nós vamos tirá-la daqui. Vamos pegar essa farinha aqui. Farinha de trigo. Vamos polvilhar. Agora nós vamos fazer o quê? Pegar a pizza. Vamos pegar a massa com cuidado. Eu serei auxiliar para tirar esta bandeja. Isso. E vamos abrir ela aqui. Abrir a pizza? Isso, vamos abrir a massa. Gente, que rápido. Farinha embaixo. Farinha em cima. Bastante farinha, chefe? Bastante farinha. Um rolinho. Acho que toda dona de casa tem um rolinho deste aqui pequenininho. Eu tenho. Eu tenho. Você vai pegar. Não se preocupe para ela ficar redonda. Você vai fazer o quê? Primeiro abre aqui. Abriu. Faz o quê? Vira ela aqui. Faz aqui de novo. Mesmo esquema. Ela vai ficar redondinha. Aqui nós já estamos com a forma. Massa aberta. Vamos passar um pouquinho de azeite na forma. Azeite de oliva também. Azeite de oliva, ou assim, para prontar a forma. Se não quiser colocar azeite, pode colocar até uma margarina, uma manteiga, entendeu? Não estou. Vai com a mão, dá aquela espalhadinha na forma. E você não vai ter a mão na massa mesmo em tudo. É que você não vai ter a mão na massa, não tem graça, né? Não tem graça. O sabor está aqui. A brincadeira está aqui. Coloca a massa da pizza na forma. Você ajeita ela. E agora o outro detalhe. Aqui nós vamos dar mais 30 minutinhos para ela na forma. Na forma? Isso, na forma. Vamos deixar ela 30 minutinhos aqui na forma para ela dar uma fermentada, leve fermentada. 30 minutinhos depois, ó. Já deu uma fermentada, já levantou. Você pode colocar a mão que você vai sentir ela fermentada. Muito macia, inclusive. E agora vem aquele segredinho. Se colocar ela desse jeito no forno, ela vai estufar. Então pega um garfo. Ah! E dá aquela furadinha nela. Leves furadas. Leves furadinhas com o garfo, entendeu? Que dica de ouro, gente. Eu não sabia disso. E aí, a partir daqui, ela vai para o forno. Vai para o forno. E quanto tempo ela precisa ficar no forno? Dez a quinze minutinhos num forno de casa normal. Um forninho que toda a casa tem. Pré-aquecido. Eu, como sou apaixonada por pizza de calabresa, escolhi o meu recheio predileto. Mas é claro que você pode fazer o recheio que você mais gosta. Ai, meu Deus. Eu vou montar? Vai montar, com certeza. Eu vou montar, gente. Então vamos lá. Vamos virar ela, que é essa parte mais moreninha. Vamos colocar para cá. Tá. E essa parte aqui. Chefe, que delícia. Tô contratada? Tá contratada. Tá faltando só um detalhezinho agora. O que que tá faltando? O orégano? O oréganozinho. Eu posso colocar à vontade? Eu adoro orégano. Pode pôr. Vamos caprichar. Pode pôr. Que loucura. Pronto? Vamos cortar ela agora? Vamos. Gente, que delícia, né? Quero que você faça a sua pizza. Marque a gente nas redes sociais. Arroba NDTV Itajaí. E bora comemorar o dia da pizza. Bora o dia da pizza. Um brinde à pizza. Ai, 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 gente. Eu não almocei. Deu fome. E essa massa é muito fácil de fazer. Isso mesmo. Você também confere essa receitinha no nosso site ND+. Tá.